Um exército irrefreável de insetos gigantes está prestes a pôr fim à raça humana, e somente dois adolescentes sabem disso. Hoje, eu trago as minhas impressões sobre Selva de Gafanhotos, de Andrew Smith, logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso, e você está no canal Cultura e Ação. A melhor palavra para definir esse livro é estranho. Mas não estranho de ruim, e sim de diferente. Até mesmo porque a definição do que é bom e ruim é algo bem pessoal, e depende muito do gosto do leitor. Por isso, Selva de Gafanhotos é, para mim, o tipo de livro ame ou odeie, onde é difícil encontrar um meio termo. Um fator que poderá definir se ele vai ou não cair no seu gosto de leitura é o interesse por filmes B, de ficção científica, no estilo daqueles produzidos entre os anos de 1950 e 1960, pelo cinema norte-americano. Se você gosta desse gênero, assim como eu, provavelmente vai se interessar por esse livro, porque ele é essencialmente referencial à atmosfera e ao tipo de enredo encontrado nesses filmes que vieram na esteira da paranoia gerada pelo período da Guerra Fria. Ambientado na pequena cidade de Ilin, no Iowa, Selva de Gafanhotos conta a história de Alcim, que ao lado de seu melhor amigo Rob, acidentalmente acabam libertando um exército incontrolável de louva-a-Deus, de 1,80m de altura, tarados, famintos e à prova de balas, que são resultado de uma pesquisa secreta para a criação de um exército imbatível, e que são capazes de assumir o topo da cadeia alimentar na face da Terra e varrer, para o esquecimento, toda a raça humana. Como vocês podem notar, é um livro bem singular, né? Com uma trama pouco comercial e toda narrada em primeira pessoa sob o ponto de vista do personagem Austin. São 348 páginas, divididas em quatro partes e subdivididas em capítulos curtos, com títulos pouco convencionais, assim como a própria história do livro. Uma das características principais desse texto é repetição de fatos, além da fragmentação da história em dois tempos distintos, onde temos, paralelamente à trama principal, Austin também narrando a história de seus antepassados. Eu confesso que essa parte me incomodou um pouco durante a leitura, porque ela não parecia se encaixar exatamente com o enredo proposto pelo livro. Mas, na reta final, as duas histórias acabam se convergindo e tudo se conecta, fazendo com que nós possamos entender o motivo de tanto detalhamento por parte do Austin. Selva de Gafanhotos é uma mistura de young adult com ficção científica. O que eu achei interessante no texto do Andrew Smith é que ele conseguiu criar personagens adolescentes que pensam, falam e agem como um adolescente comum, o que é meio raro na literatura desse gênero, onde é mais comum a gente se deparar com aqueles adolescentes excessivamente amadurecidos, jovens pensadores. E essa proximidade com a realidade também se reflete na linguagem aplicada à narrativa, que é marcada por cacofonia juvenis e muitos palavrões, claro. Austin, que é o narrador e protagonista da história, é um adolescente desinteressado, egoísta, um pouco ingênuo e muito confuso quanto aos seus sentimentos e sexualidade. Ele passa praticamente o livro inteiro pensando em fazer sexo e tendo ereções, inclusive nos momentos menos propícios da trama. Além disso, ele tem uma linguagem muito peculiar, marcada por expressões como dínamo, irrefreável, tesão, que se repetem inúmeras vezes ao longo da história. Além de alguns bordões como e você sabe o que eu quero dizer e assim foi o nosso dia, que acaba corroborando com essa personalidade do personagem. E de uma maneira bem original, Andrew Smith consegue, através do Austin, da namorada Sean e do amigo Rob, sintetizar na trama debates sobre amor, amizade e sexualidade, temas comuns do universo adolescente, aliados a elementos clássicos da ficção científica de baixo orçamento, com direito a insetos gigantes que só querem saber de comer gente e se reproduzir, um bunker subterrâneo impressionante e, claro, não poderia faltar o cientista maluco. Aliás, um dos aspectos mais originais de Selva de Gafanhotos é justamente o cenário imaginado pelo Andrew Smith para poder desenvolver essa trama sobre o fim da humanidade, que é um tema que já foi inúmeras vezes retratado, tanto na literatura quanto no cinema. A gente já viu a raça humana sendo dizemada por doenças, cataclismos, invasões alienígenas, até mesmo apocalipses zumbis. Mas, sério, eu não lembro nunca de ter visto uma história onde o ser humano fosse ameaçado por um exército mutante de insetos gigantes. É algo muito fora do convencional, ao mesmo tempo muito trash. Por isso, eu acho que Selva de Gafanhotos é um livro que deve ser lido como forma de entretenimento, não para você julgar ele como se fosse um grande clássico da literatura mundial. Até mesmo porque eu acho muito difícil que esse tenha sido o objetivo do autor. Então é isso. Se você já leu Selva de Gafanhotos, compartilhe aqui com a gente a sua opinião. Quero saber o que você achou também desse livro. E, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.